Olá, a presidenta Dilma Rousseff está no segundo dia da viagem oficial à Rússia. Hoje a presidenta fez uma visita e colocou flores no túmulo do soldado desconhecido no Jardim de Alexandre, nas muralhas do Kremlin, sede do governo russo. O monumento é uma homenagem aos soldados que morreram em guerras e não foram identificados. E hoje Dilma Rousseff também participou do encerramento do segundo fórum empresarial Brasil-Rússia. No discurso, a presidenta afirmou que o corte de investimentos não pode ser visto como um caminho para a superação da crise e comparou o momento atual com a dificuldade enfrentada pela América Latina há alguns anos. Nós temos no Brasil assumido claramente uma posição muito clara contra cortes radicais de gastos que levam a uma retração muito grande da atividade econômica. E acreditamos que, pura e simplesmente, recorrer só a esses cortes de gastos e a redução do investimento, do consumo e dos próprios direitos sociais não conduz necessariamente à retomada. Nem tão pouco são respostas adequadas às crises de dívida soberana e bancária, bem como às bolhas imobiliárias, que afetou as economias e é responsável por uma retração do comércio internacional. Hoje, até o Fundo Monetário Internacional admite que a austeridade por si só provoca mais recessão e mais desemprego e que ela deve ser combinada com medidas mais efetivas de fazer as economias crescerem. Nós, da América Latina, temos bastante legitimidade para falar desse assunto. Primeiro, porque somos afetados também, em menor grau, com menor intensidade, mas sofremos as consequências da redução do comércio, assim como a Rússia também. Mas nós, também, da América Latina, somos países que têm uma experiência muito dura de ajustes fiscais deste tipo nos anos 80 e 90. E, naqueles períodos, nós sabemos o quanto as nossas economias, os nossos empresários e a nossa população perdeu. E sabemos também que só conseguimos efetivamente ter uma posição, novamente, de estabilidade para crescer quando voltamos a crescer. Ainda no Fórum Empresarial, Dilma Rousseff falou sobre a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil e a de 2018, que será na Rússia. Ela disse que os dois países podem e devem trocar experiências em projetos de infraestrutura e logística. Estamos fazendo um grande esforço de infraestrutura na área de ferrovias, na área de rodovias, de portos e de aeroportos. Em que parcerias entre empresas brasileiras, empresas russas ou empresas russas atuando por si só são extremamente bem-vindas. Além disso, nós vamos realizar mega-eventos esportivos. No Brasil, a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016. Na Rússia, os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 e a Copa do Mundo de 2018. Ambos países têm oportunidades enormes de cooperação nessas áreas. E podemos e devemos nos articular para transmitir uns para os outros a experiência que teremos nestas atividades. Na área de infraestrutura, na área de segurança de jogos, na área de logística, de transporte urbano. E eu queria dizer que o Brasil espera ser tão competente dentro, aliás, fora dos campos de futebol, para receber as diferentes equipes, em especial a equipe russa, como nós somos dentro do campo de futebol. É óbvio que vocês têm essa expectativa de ganhar de nós, mas eu asseguro a vocês que nós vamos ser difíceis de sermos derrotados, muito difíceis. Então, eu acho que nós iremos fazer aquela chamada boa competição. A presidenta está agora em uma reunião de trabalho com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eles vão participar de uma cerimônia de assinatura de atos. Em seguida, os presidentes vão fazer uma declaração à imprensa, que está marcada para as nove e meia da manhã, no horário de Brasília. E a NBR vai transmitir ao vivo a declaração dos presidentes, direto de Moscou. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a NBR vai transmitir ao vivo a declaração dos presidentes, direto de Moscou.